Gente, povo da Academia Hilton, preparem-se porque a melhor aula chegou. A aula que fez o meu nome. A bunda que a bunda. Vamos. O que é isso? Dança do pinguim? O que está acontecendo? Estão com vontade de fazer xixi, gente? Não, não, Binho. Não é isso, não. Odete Regina. O que ela fez? Ela inventou uma legging de academia que simplesmente você não pode suar que ela encolhe. Um astensa besta. O que é isso, doutora Marcia? Imagina, o material da calça é de primeira. É de primeira e única, porque ninguém consegue usar duas vezes esse pano. Essa legging foi testada e aprovada pelo controle de qualidade da Odetes Visa. Sei. Miss Bumbum, graças a Deus que você não está usando essa legging horrorosa e vai fazer minha aula como nunca. Olha, se a sua aula for boa mesmo, eu faço minha matrícula hoje, hein? Gente, eu estou louca para ser bi. Não sei agora. Peraí, quando você diz assim que está louca para ser bi, é bi... Bicampeã, como musa, gente. Bicampeã, Miss Bumbum, né? Foi o que eu achei. Gente, cadê a Estela? 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 Ei! Vem para a aula. Está com medo de ser impactada pela melhor aula da sua vida? Não dá, não dá. Eu estou morrendo dor de cabeça em chaqueca porque eu comi umas coxinhas ali na lanchonete de Glória, feito com aquele óleo requentado. Ah, Estela, vem! Não vou dar tudo 100% porque eu estou enjoada. Gente, Charlie Chaplin, uma homenagem. Estela, está tudo bem com você? Tudo ótimo. É que eu vou fazer mais tarde uma aula de break, aí eu estou aqui. Tirei nada. De todos os seus lugares. Vamos começar sem mais delongas. O que que foi? O que que foi? O que que é isso? Sua falsária. Você me deu a pior legging. Vamos começar. Essa aula, o chão é o limite e o céu é o chão. Não, eu nunca entendo essa frase. Não importa, não importa. Vamos começar, hein? Bota a mão no joelho, dá uma abaixadinha. Vai mexendo gostoso, ó. Bumbum para lá, bumbum para cá. É o bumbum dizendo não, ó. Não, 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 não. Não, não. Agora ele está bondoso, ó. Sim, 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 sim. Agora ele está em dúvida. Talvez está confuso. Talvez não sei. Talvez não sei. Nossa, viu? Que aula maravilhosa, rapaz. Muito bom. Parece que sou eu dando aula para mim mesmo. Tadinho. Deve ser muito difícil para ele treinar tanto e não ter resultado nenhum, né? Gente, trocou. Que alegueço, maluco. Que alegueço, maluco. Ali, gente. Chega, chega, chega. Eu não aguento mais essa alegue força para empinar bumbum, vinho. Que isso? Peraí. Então, essa bunda não é de vocês? Deixa eu ver sua bunda aqui, brulho. O que é isso? O que é isso? O pessoal aí... Vocês estão usando aquela alegue levanta bumbum. Levanta bumbum a sua autoestima e o que mais o seu marido não conseguir. A Estela foi desmascarada, gente. Minha querida Estelinha das Candongas. Vai dizer nada não, meu amor? Eu vou dizer, eu vou verbalizar, desculpa. Eu tô morrendo de vergonha por Odete Regina, que fez esse papelão. Você é mais falsa que essa bunda sua aí, hein? Eu, hein? Vocês são uns fracassados. Eu pensei que vocês tinham essa bunda de verdade. A única pessoa que se salva aqui é Miss Bumbum. Te amo. Eu preciso confessar uma coisa. Ai, gente, desculpa. É que eu também tô usando a calça levanta bumbum, mas assim... Não era pra decepcionar vocês. Ela não é tão perfeita assim. Como é que é? Então vocês aqui todos se merecem. Quer dizer que a única pessoa honesta aqui sou eu? Eu tô me sentindo apunhalada pelas costas por todos vocês. Tchau!